Música 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 Que pobre eu sinto de um bem Que falta de paz, eu sinto de um xodó Mas como eu não tem de ver Eu levo a vida assim Eu só quero sozinho Mas como eu não tenho de ver Eu só quero sozinho Só pra você, um xodó Um xodó Me deixei assim, e a pele que o meu me fez Eu tô com saudade, e quando a gente tá com saudade, o nosso jeito é cantar O que é isso que eu tô fazendo? Ele passou com uma chorada, é dois pra lá, é dois pra cá Tô com saudades de mim, eu desejo Tô com saudades do que Joel Do meu olhar carinhoso, um abraço gostoso de maciar no meu céu É tão difícil ficar sem você, o seu ator é gostoso demais Seu cheiro me dá prazer, como estou com vocês, estou de graça da paz Pensar em viajar, e mais caro eu tenho que querer Não posso ser feliz assim Tem a dor de mim, o que eu posso fazer? Viva! 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 Eu adoro a Ti do que eu posso fazer E ele cantava essa música quando eu era criança Que é meu saudoso? Vai! Calou Calou Tive perdido esse olhar Que bagulho Calou 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 Não se esqueça que você Já fez o seu Calou 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 Eu espalhar depois do que Assiste o seu Deus Com certeza só não tem No coração Fazer tal judiação Você está Com certeza só não tem No coração Fazer tal judiação Você está Lugando de eu Calou Calou Tive perdido esse olhar Que bagulho Calou 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 Hoje o dia ação, você tá pegando dinheiro E aí, meu salão, irmão Hoje o dia ação, você tá pegando dinheiro Hoje o dia ação, você tá pegando dinheiro Essa próxima música Trebra minha terra, exibe Perca o povo Vamos aí A gente ia só lembrar Quando a gente um dia perdeu Saudade tua, sim, é bom Um abraço e convencer Que é feliz sem saber Os dois com o meu Morinho, senti de mim A sonhar Com a dor que se deseja rever Saudade tua, sim, é ruim Eu digo isso ruim E me botou a seu pé Aqui me quer a contar Os braços com meu chão Saudade, as igrejas de ver A rádio aqui me girou O recheio que pode dizer Que me enxastar Saudade, meu nenê me encanta Saudade, meu nenê me encanta Saudade, meu nenê me encanta Qual foi? O recheio que me enxastar O recheio que me ama ト 보�ora O recheio que me traga Qual foi? O recheio que me enxastar Qual foi? O recheio que me enxastar Qual foi? 23 e que me enxastar immer Aliás olше Alar aqui me girou Mas ninguém pode dizer que eu quis achar Somente o meu reino de cansa Somente o meu reino de cansa Somente o meu reino de cansa